Paz e graça meus irmãos, mais uma vez quero expressar a alegria de poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor e compartilhando sobre esse tema, plantando igrejas, igrejas saudáveis, igreja reformada, mas antes de tudo quero deixar aqui o quanto que nós ficamos maravilhados com o canto, com o coral, esses cânticos de adoração a Deus realmente nos move a nós vermos o quanto o nosso Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no Evangelho de Mateus, enquanto você abre Mateus capítulo 16 verso 13, quero também novamente agradecer ao conselho da igreja, ao conselho missionário que nesta semana nos convida para estarmos aqui compartilhando esta palavra para que Deus possa sempre continuar abençoando esta igreja nessa visão missional que ela está envolvida. Mateus capítulo 13, capítulo 16 do verso 13, vou fazer a leitura até o verso de número 23, eu estou usando na versão Nova Almeida atualizada, mas dá para todos nós acompanharmos a sua Bíblia, Evangelho de Mateus 16 a partir do verso 13 ao 23, diz assim a palavra do Senhor, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, os dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas, ao que Jesus perguntou a vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo a você, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos falar com Deus mais uma vez, Senhor diante da sua palavra, nós nos colocamos ó Pai, totalmente dependentes de ti, dependentes do teu Santo Espírito para sermos edificados. Senhor para que a tua palavra faça morada em nossos corações, para que a sua palavra nos transforme, ó Deus para que a sua palavra nos incomode, ó Deus e assim aquilo que os o Senhor vai aplicando, ó Deus, nas nossas mentes e nos nossos corações, o Senhor ao mesmo tempo, ó Deus, vai fazendo com que isso transborde nas nossas vidas, ó Deus, e assim se torne na proclamação do teu Evangelho. Clamamos a ti por isso, a tua manifestação, o teu poder, que nós clamamos em o nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto, meus irmãos, propriamente dito, mas faz parte para nós trabalharmos esta noite, eu gostaria de trazer alguns dados para nós sobre o nosso estado, sobre a nossa Goiás, para o Senhor Jesus, como está a presença da nossa IPB, em todo o estado de Goiás. Eu trouxe pela manhã, mais uma vez, trazendo os dados. Nós somos um estado com 7 milhões de habitantes, 246 municípios, onde 31,65% no último censo se declaram evangélicos, e desses 246 municípios, 108 têm a presença da IPB, o restante 138 não tem ainda, o que corresponde a 56,10% de municípios sem a presença da IPB. Mas trazendo de uma forma geral, e trazendo onde está a concentração das igrejas, eu fiz um levantamento da região metropolitana, de igrejas, 147 igrejas, 55 estão presentes na região metropolitana, e a Nápoles, que está um pouquinho mais distante, presença de 14 igrejas, congregações, 77 congregações, onde 16 estão centralizadas na região metropolitana, Goiânia, Aparecida, aqui próximo, e a Nápoles, mais três congregações. O que eu estou querendo trazer para nós, que trazendo região metropolitana e a Nápoles, que, dos 108 municípios, 71,60% das igrejas estão centralizadas em 11 cidades, nós temos 138 cidades para alcançar, ou seja, grande parte está centralizada em 11 cidades do nosso município, e aqui um panorama de como é que nós estamos, aqui região metropolitana, por fora, Bela Vista, Hidrolândia, Aragoiânia, Abadia, Trindade, Goianira, Nerópolis, para que nós tenhamos uma dimensão dos nossos trabalhos, do que temos feito, do que está sendo crescido, com o tempo, com plantação de igrejas, pontos de pregação, congregações. E eu trouxe aqui, uma visão geral, da grande Goiânia, dividida em regiões, para vocês também, entenderem, como é que nós temos trabalhado, dentro da nossa capital, as regiões noroeste, norte, oeste, sul, centralizando mais ali, região central, leste e sudoeste, esses pontos vermelhos, são as igrejas, e os pontos pretos, são as congregações. E essas sombras, são espaços que ainda não foram alcançados, nós temos dentro desses espaços, 26 bairros, aqui em Goiânia, e esses 26 são apenas aqueles mais populosos, que ainda não tem a presença da IPB, ou seja, fazendo uma relação, aqui de igrejas e bairros, Goiânia, até o ano passado, tinha 641 municípios, com 40 igrejas e 6 congregações, mas com a presença de 7,64%, ou seja, de 641 bairros, estamos em 48, temos muito a alcançar, mas você pode estar pensando, poxa, mas tem bairros que são muito pequenos, aqueles que ainda não são muito populosos, mas esses 26 que faltam, são bairros muito populosos. E nós temos sempre que considerar, às vezes, 2, 3 quilômetros, para chegar até a próxima igreja, é uma distância considerável para uma pessoa de idade. Então, já está um pouco distante, nem todos conseguem fazer esse deslocamento. E trazendo o maior município, depois da capital, Aparecida de Goiânia, dividida em regiões, na relação entre bairros e presença, Aparecida tem 235 bairros, 6 igrejas, 4 congregações, presente em 4,25%, somente em 10 bairros, para uma população de 527 mil habitantes. É muito grande. Saindo, então, de Goiânia, região metropolitana, indo para os municípios, dos 138 municípios, que ainda faltam ser alcançados, nós temos 6 municípios, com mais de 15 mil habitantes, totalizando 126 mil pessoas nesses municípios. Nós temos 10 municípios, entre 10 e 15 mil habitantes, totalizando 119 mil, e 122 municípios, com menos de 10 mil habitantes, totalizando 541 mil pessoas, que não têm acesso à teologia reformada. Com 787 mil habitantes, em todas essas cidades. Isso precisa nos colocar a pensar, meus irmãos, sobre igreja saudável, igreja reformada. Como nós frisamos bastante durante o dia, se nós entendemos que nós temos a melhor teologia, nós precisamos alcançar ainda mais. O nosso braço precisa ser mais longo, chegando aos nossos municípios. E o texto que nós lemos, esta noite, inserindo dentro de todo esse contexto, está a grande declaração que Pedro fez. Quem é o Filho do Homem? O que dizem que o Filho do Homem é? Essa declaração, ela aconteceu na cidade de Cesareia de Filipe. E essa cidade de Cesareia, ela tinha uma história espiritual muito confusa. Era um território pagão, próximo a uma gruta dedicada, a adoração à divindade grega da floresta, o Deus Pan. Herodes, também havia dedicado ali, um templo de adoração, a César. E devido a todos esses fatores, poucos judeus, esperariam uma revelação divina neste lugar. Havia uma confusão espiritual, muito grande ali. Mas às vezes, a confusão de quem Deus é, ela está realmente, em nós. Não fora da igreja somente. Às vezes em nós mesmos. E toda essa confusão, é porque algumas pessoas, só amam Jesus, porque elas não conhecem Jesus. Está no texto, um dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, outros dizem que ele é alguns dos profetas, outros têm expectativas que Jesus não dá. É o que o texto acabou de nos dizer. Por um exemplo, quando eu digo que muitas pessoas amam Jesus, porque não conhecem quem Jesus é. o que as pessoas pensarão, quando você disser a eles, que o que Jesus disse de si mesmo. Por um exemplo, que só ele é o caminho para a salvação. Porque nós temos que pregar isso. O Senhor é o único caminho. Não há outro caminho. Não são as boas obras. Não é qualquer religião. Não é apenas dizer que tem fé. Que a sua morte foi para trazer salvação. e não prosperidade. E não saúde. Quando nós pregamos realmente o Cristo, sendo o Cristo e quem ele é, o que a sua palavra nos diz, as pessoas se assustam. Geralmente as pessoas, elas têm uma facilidade de nos ouvir, quando nós falamos sobre Deus. mas quando nós chamamos elas para o Cristo, elas recuam. Porque Deus, elas tratam de uma forma geral. Mas Jesus existe mudança de vida. Jesus exige transformação. E meus irmãos, Cristo vai dizer, Jesus Cristo vai dizer Pedro, em sua primeira carta, lá em 1 Pedro 2, 4 e 5, que ele é a pedra viva, eleita e é preciosa. E este texto que nós lemos, ele faz parte de um bloco maior, que inicia nos primeiros versos do capítulo 16, já mostrando que os fariseus e os saduceus, eles pediam Jesus um sinal do céu. E o que chama a nossa atenção, é que esses dois grupos, os fariseus e os saduceus, eles discordavam entre si, em grande parte das questões. Como por exemplo, os fariseus tinham grande parte de apoio do povo. Eles se apegavam às tradições, enquanto os saduceus, eles negavam a ressurreição, eles tinham grande parte do apoio político. Mas quando era para ir contra Cristo, eles uniam forças. Eles uniam forças. Eles pediam um sinal do céu. queriam que ele provasse o que ele dizia ser, não para seguir a Cristo, mas com o propósito de prová-lo, na esperança e na expectativa, de que ele fracassasse. E de que todas as expectativas, que ele colocava, estava colocando ali sobre as pessoas, fosse expô-lo publicamente. E assim, ele ser desacreditado. Mas o que Jesus disse é, eu não darei um sinal para vocês. Um sinal não será dado. Jesus não estava se importando, com os testes e as provações, que ele queria umpor. E então Jesus se retirando para os lados de Cesareia, e distante dos fariseus, e dos saduceus, que queriam desacreditá-lo, desacreditar a sua pessoa, ele queria saber, o que o povo e os seus discípulos, sabiam sobre ele. E então nós vemos, este texto que nós lemos, quem o povo está dizendo, que o Filho do Homem é. E vocês, discípulos, o que vocês dizem, que eu sou? A declaração, meus irmãos, sobre quem Jesus é, e sua obra, foi entregue, lá no início, pelo anjo Amaria, quando ele disse, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o povo, dos pecados deles. E o fato é que as pessoas, elas não sabem, que precisam ser salvas, temos falado isso, desde manhã. As pessoas não sabem, que precisam ser salvas, nem de que, nem por quem, e esta é a missão, da igreja. Esta é a minha, e é a sua missão. Por isso, a importância de sabermos, o que as pessoas, ao nosso lado, ao nosso redor, pensam de Jesus, e o que nós sabemos, sobre Jesus. É por isso, que estes dados, sobre o nosso estado, precisam mudar. O que essas pessoas, nestes municípios, que não há uma presença, de uma igreja, teologicamente saudável, estão pensando, sobre Cristo. Só um senhor, da prosperidade, um bom mestre, a grande angústia, dos olhos delas, tem que nos incomodar, para chegarmos, e dizer, quem, o filho, do homem, é. Os fariseus, e saduceus, pedem um sinal do céu, e eles fazem isso, porque provavelmente, eles estão se lembrando, do Maná, na época de Moisés, quando caía, do céu, o sol, e a lua, com Josué, com Elias, que cai fogo do céu, para consumir, os profetas de Baal, mas Jesus, deixa, os seus discípulos, para serem, o sinal, na terra, é por isso, que Ele diz, eu não darei a vocês, um sinal, os discípulos, seriam este sinal, de Jesus, para dizer, quem, o filho do homem, é, precisamos, meus irmãos, proclamar, quem, Jesus é, porque Ele disse, sereis, minhas, testemunhas, e a pergunta, que vem a nós, é como, proclamarmos, quem Ele é, como, então, agimos, como, suas, testemunhas, e por sermos, nós, aqueles, que proclamam, quem Deus é, o texto, vai nos sugerir, então, primeiro, eu quero ver com você, no verso 13 e 14, ele diz, já estamos, no tempo, de mostrar, quem, Cristo, é, veja comigo, na sua Bíblia, o verso 13 e 14, diz assim, indo Jesus, para a região de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros, dizem que é o filho do homem, e eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, quem diz, o povo ser, o filho do homem, Jesus está interessado, Jesus está interessado, em saber, alguns dizem, o Senhor é João Batista, Elias, mas vós, o que dizem, que eu sou, isso traz a nós, a memória, John Lennon, em 1970, em uma de suas músicas, ele imagina, o mundo melhor, o mundo sem guerras, o mundo sem justiça, o mundo sem miséria, o mundo, onde todos compartilham, de paz, e de harmonia, surge então, desse pensamento, de John Lennon, o movimento hippie, contracultural, dos anos, 60 e 70, mas nós sabemos, que não deu certo, porque viver, nessa comodidade, viver, neste mundo, de paz, e harmonia, nem mesmo, os jovens, aderiram a este movimento, e na verdade, eles foram, contra, e surge então, o movimento, dos IUPs, dos anos 80, dos jovens, procurando prosperidade, trabalho, e não ser, paz, harmonia, e amor, o fato, é que John Lennon, não sabia, que injustiça, e egoísmo, estão arraigados, no mais, íntimo, do coração, humano, e para ele, a igreja cristã, era obstáculo, para se conquistar, este mundo perfeito, não era necessário, igrejas, elas se tornariam, um obstáculo, é por isso, que projetos, criados sem Deus, não irão conquistar, estes sonhos, jamais, irão, é a igreja, que deve, ser o povo, que vai dizer, eu espero, que você um dia, se junte a nós, somos nós, que temos, que chegar a todos, e dizer, se aproximem, porque apesar, de todas as guerras, e todos os conflitos, e meus irmãos, isso não é um privilégio, apenas, das grandes cidades, Goiânia, região metropolitana, os interiores, o nosso interior, sofre muitos conflitos, muitos, e não há respostas, para estas, angústias, a imagem, de uma flor, ou de uma nuvem de chuva, pode ajudar, a suportar, um longo verão, a lembrança, da sua esposa, pode possibilitar, que um soldado, sobreviva, a uma guerra, mas a presença, de uma igreja, teologicamente saudável, irá propiciar, esperança, irá propiciar, fé, solidificada, vida, apesar de todo o caos, em torno, vida de todo o caos, o que dizem, que o filho do homem é, às vezes, essa confusão, está em nós, o que é Jesus Cristo, para nós, parece algo, tão simples, não é, parece algo, tão assim, poxa pastor, quem é Jesus, Jesus, aí você começa a pensar, realmente, quem é Jesus, e para nós, às vezes, a gente consegue, explicar, mas e para o outro, que não entende, a nossa linguagem teológica, nós precisamos transformar, em uma linguagem, mais simples, para que ela seja, acessível, uns acham, que ele é Elias, outros, Jeremias, Moisés, o que morreu, para nos dar prosperidade, Jesus, ele é Jesus, e é o tempo, de nós, mostrarmos, quem ele é, o que é o mundo, o que ele vai pensar, quando souber, o que Jesus disse, quando eu questionei, para nós, como igreja, que ele é, o único caminho, exclusividade, única, quando você chegar, para ele, e dizer, olha, não são as orações, da sua mãe, ou do seu pai, que te levará para o céu, se você não se converter, mais tarde, mais tarde, eu vou viver a minha vida, nós somos desafiados, a isso, todos os dias, todos os dias, como eu disse, Goiás, tem 246 municípios, apenas 108, tem a presença, da IPB, meus irmãos, nós estamos, em uma região, Palmeiras, em torno de 20, a 30 cidades, que nunca conheceram, a teologia reformada, graças a Deus, estão conhecendo, agora, pessoas, estão vindo, de vários pontos, ali da região, para chegarmos, até nós, que somos mais próximos, temos ali, mais acima, Idealina, São Luís, de Montes Belos, mas são muito distantes, uns polos, um polo do outro, e eles andam muito, porque eles querem, sabe de onde, eles estão alimentando, ah não, eu assisto no YouTube, pastor tal, reverendo tal, ah, eu conheço vocês, vocês são a igreja do reverendo, sim, nós somos, ele vai estar lá, é assim que eles nos conhecem, mas eles precisam de nós, contato físico, precisam de uma igreja, eles precisam de uma identidade, de uma casa, para se identificarem, e aprenderem, quem Jesus é, o texto diz, Cristo és o Cristo, Filho do Deus vivo, essa declaração, o revela, ele é, o ungido esperado, aquele que como mediador, ele foi separado, pelo Pai, ungido pelo Espírito Santo, o único sacerdote, ele é o nosso Rei, eterno, essa declaração, de Pedro, de que Jesus é o Filho do Deus vivo, ela não pode ser, mais que um, não pode ter mais, que um único sentido, meus irmãos, ela não pode ser aplicada, a nenhum outro ser, a não ser, ao próprio Jesus Cristo, Jesus, ele é, era, e sempre será, Filho deste Deus, que não só ele mesmo, o único Deus vivo, em contraste, com todos os falsos deuses, onde essa declaração, foi feita, mas ele é também, a única fonte de vida, para todo aquele, que crê, precisamos de igreja, no nosso interior, que mostrem, quem Deus é, que essa declaração, seja feita ali, e por sermos também, aqueles que proclamam, quem Deus é, o texto também nos sugere, mais um, um ponto, que a igreja, é um instrumento, desta, proclamação, veja o verso, 17, 19, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus, também eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, eu lhe darei, as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra, terá sido desligado, nos céus, esta frase, está diretamente ligada, a declaração de Pedro, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele vai conectar, a quem Ele deixou para ser o sinal na terra, sendo assim, a grande comissão, a terminação aqui, Filho do Deus vivo, não acrescentará, em nada, se Deus não vive, se Deus não age, e se Ele não vive, e se Ele não age, Ele não é Deus, é por isso, a importância, dessa declaração, dentro desse contexto, é por isso, a importância, dessa declaração, de nós, levarmos, tão próximos de nós, eu estou falando, aqui de 90 a 100 quilômetros, de Goiânia, pessoas, meus irmãos, que convivem dentro de igrejas, muitos anos, mas não sabem, quem é Jesus Cristo, não entendem, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, simplesmente, são frequentadores, de igrejas, são frequentadores, de igrejas, e eu vou mais além, não frequentam, nem a igreja, porque é algo, que nós mais, sofremos no interior, lógico, Goiânia tem também, mas não tem um senso, de pertencimento, porque igreja, doutrina, aprendizado, isso não tem importância, isso é secundário, para eles, se houver tempo, nós iremos, mas nós precisamos, confrontá-los, nós precisamos, confrontá-los, exatamente, com essa declaração, de quem Deus é, porque quando nós entendemos, nós queremos viver, para Ele, nós temos compromisso, com a igreja dEle, e assim, o Reino de Deus, é proclamado, e crescido, e crescido, este é um lembrete, poderoso, de que Deus, com quem Jesus, está aqui conectado, não é, uma abstração, filosófica, mas Ele, é o Deus dinâmico, da fé, e da história, de Israel, o Deus, da história, da igreja, há uma dinâmica, sobrenatural, aqui, dos milagres, de Jesus, que deriva, de um Deus, que está vivo, e ativo, em nosso mundo, é a igreja, de um Deus, vivo, que está declarada, aqui no verso 18, como, imune aos poderes, da morte, sabe, na região, de Cesareia, de Filipe, era, um centro, de adoração, do Deus Pan, esse título, ele ressoa, de uma maneira, especial, por, distinguir Deus, o verdadeiro Deus, de todos os outros, não foi, uma declaração, em vão, uma declaração, uma declaração, vaga, mas, porque Ele era, distinguido, de todos, os demais, é por isso, que nós, precisamos de igrejas, que preguem, o verdadeiro Evangelho, se você sair, da região metropolitana, de Goiânia, para qualquer cidade, como eu disse, e fizer uma simples, pergunta, dos fundamentos, da fé, meus irmãos, eles se perdem, as pessoas, se perdem, e aí você entende, o porquê, do desespero, participei, de um velório, há pouco tempo, lá, uma família, grande, três irmãos, perderam a mãe, é de doer, o coração, quando você vê, o desespero, da falta de esperança, cristãos, como se a vida, tivesse acabado, nós sabemos, que a perda dói, que a perda, nos confronta, principalmente, de pessoas amadas, mas nós temos esperança, nós sofremos, por causa da saudade, mas nós sabemos, onde está, a nossa segurança, onde está, a nossa fé, mas algo, tão, simples, diário, não estou falando, só dessa situação, mas, que as pessoas, se desesperam, da própria vida, eu estou falando, de cristãos, a grande questão, é que dissemos, no início, as pessoas, não conhecem Jesus, Ele exige, mudança de vida, transformação, Romanos 2, verso 2, diz, transformai-vos, pela renovação, da vossa mente, 2 Coríntios, 3,18, diz, contemplando a glória, do Senhor, segundo a sua imagem, somos transformados, exige transformação, Gálatas 2,20, já não sou eu, quem vive, mas agora, quem vive, é Cristo em mim, é mudança de vida, o nosso interior, precisa ter acesso, a essa mudança, a nossa Judéia, está cheia de pessoas, sedentas, por pregações fiéis, por pregações, que mostrem, que Deus, é um Deus que age, e revela, dentro da sua ação redentora, precisam conhecer, quem é o filho do homem, isso é feito, através de pregações, ensinos, escola bíblica, proporcionando relacionamentos, com pessoas, que foram transformadas, e entenderam, o que é nascer de novo, é ser igreja, é ser igreja, é no dia a dia, quando eu falo, ser igreja, no interior, meus irmãos, não é somente, ter o templo, mas é onde pessoas, estarão tendo acesso, como eu disse, a todos os processos, de doutrinas, de conhecimento, do Senhor, aprofundamento, e conhecimento, e aí quando saem, os relacionamentos, pregarão, as vidas, falarão, as vidas, falarão, esse, compartilhar, os levará a uma batalha, que tem, por causa, dos vestígios, de perturbação, pessoas, que estão perturbadas, porque a sua nobreza, criacional, foi manchada, pelo pecado, povos, cidades, e regiões, todas elas, contaminadas, pelo pecado, a igreja, o Senhor, estabelece, para que esteja lá, eu quero dizer, para você, que vida abundante, meus irmãos, é vida com Jesus Cristo, e nós podemos, como igreja, individualmente, oferecer isso, a eles, é somente, quando, a igreja, se torna, a encarnação, fiel do reino, como parte, de uma cultura, ao seu redor, ignorando, lógico, toda a idolatria, é que a sua vida, e as suas palavras, produzirão, um testemunho, atraente, e convincente, a favor, das boas novas, nós sabemos, o que está errado, nós sabemos, o que está errado, aí fora, e muitas vezes, nos postamos, como simples, espectadores, de todo desespero, simples, espectadores, porque nós sabemos, meus irmãos, que sexo, dinheiro, farra, não fazem sentido, as pessoas, podem pular, de cama em cama, de aeroporto, em aeroporto, de hobby, em hobby, mas Romanos, 1, de 16 a 17, diz que existe salvação, mas é para todo aquele, que crê, e a igreja, que proclama, o mundo, precisa de resgate, e a solução, quem deu, foi Deus, Jesus Cristo, e nós, precisamos, declarar, o que dizem, ser o filho, do homem, quem o filho, do homem, é, por sermos, os que proclamam, quem Deus é, o texto, também nos deixa, o último ponto, que está no verso, de número 20, conheça, a Jesus Cristo, diz assim, então Jesus, ordenou aos discípulos, que não dissessem a ninguém, que ele era, o Cristo, Jesus adverte, não, falem, que eu sou o Cristo, diante dessa declaração, porquê que Jesus diz isso? Se é uma declaração reveladora, traz transformação, diante daquele contexto histórico, o único Deus vivo, porquê que Cristo diz, não falem, a ninguém, é uma declaração, profunda, da pessoa de Jesus Cristo, o filho de Deus, mas espera aí, não posso, anunciar, a resposta, está nos versos, 21 a 23, olhem na sua Bíblia, diz assim, desde esse tempo, Jesus começou, a mostrar aos seus discípulos, que era necessário, que ele fosse, para Jerusalém, que sofresse, muitas coisas, nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, e dos escribas, fosse morto, e no terceiro dia, ressuscitasse, então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum, irá lhe acontecer, mas Jesus voltando-se, disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás, você é para mim, uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração, as coisas de Deus, e sim, as dos homens, mesmo depois, de uma declaração, como esta, que Pedro fez, Pedro, ele comete, essa terrível, gafe aqui, os discípulos, eles, não tinham ainda, alcançado, a compreensão, da natureza, e missão, messiânica, de Jesus, para usar o termo, filho do Deus vivo, o Senhor diz, então, não falem isso a ninguém, porque eles não entendiam, a dimensão, desta declaração, eles não sabiam, o que aquilo poderia dizer, eu não sei vocês, mas quantas vezes, nós podemos, usar palavras, com sentido, mas colocar em outro, como por um exemplo, a palavra, literalmente, as vezes a gente, fala, poxa, cheguei em casa, cansado, que literalmente, morri, mas você não morreu, literalmente, né, você está vivo, mas nós sabemos, que nós queremos, por outro, sentido, ou então, a palavra, surreal, que quer dizer, algo, bizarro, né, estranho, a gente fala, poxa, aquele evento, aquele culto, foi surreal, foi estranho, foi bizarro, e assim, a gente vai inserindo, palavras, com sentido diferente, dentro de outros, Jesus está falando, olha, vocês não entenderam, o sentido dessa palavra, por isso, não dizem, a ninguém, eles foram repreendidos, a não declarar, quem era Jesus, porque além de não, ter compreensão, as agendas deles, não batiam com, as agendas, de Cristo, se não formos capazes, de renunciar, meus irmãos, as nossas agendas, particulares, para sermos igreja, proclamadora, eu me arrisco a dizer, que ainda nós, não conhecemos, plenamente, a Cristo, não conhecemos, plenamente, a sua missão, porque a eclesiologia, tem uma função importante, a desempenhar, na recuperação, desse papel, e dessa identidade, da igreja, Michael Gowin, diz que quando nós, a igreja, estamos confusos, sobre quem somos, e a quem pertencemos, podemos nos tornar, qualquer coisa, de qualquer um, quando nós não sabemos, quem nós somos, conhecer a Cristo, sua igreja, tem a ver, com a compreensão, da nossa identidade, da nossa própria identidade, quem somos, e porque Deus, os escolheu, nós pertencemos, a Ele, plenamente, dEle, e Pedro, no verso 22, quando ele, chamou Jesus, de lado, Senhor, chega aqui, tem compaixão, de ti, imagina, Senhor, morrer, Deus, não permita, que isso aconteça, não, vai, acontecer, o que Pedro, estava dizendo aqui, Jesus, quem o Senhor, pensa, que o Senhor é, nós queremos, um Cristo, moldado, a nós, um Cristo, do nosso jeito, Pedro, queria Cristo, ali da maneira deles, porque eles não tinham compreendido, se não desenvolvermos, a nossa autocompreensão, meus irmãos, em termos do papel, que fomos chamados, a desempenhar, no drama, bíblico, seremos moldados, pela história, idólatra, da cultura, que domina, hoje, eu quero concluir, dizendo que Jesus, não é quem nós queremos, que ele seja, pelo menos isso, é mais enfático, quando nós estamos, mais distantes, Jesus, não é aquele, que nós queremos, que ele seja, o texto diz, que Jesus começou, os seus ministérios, pelas vilas, pelas pequenas cidades, pregando, entre os seus, somos considerados, no interior, como eu falei, seitas, nós somos uma seita, nós somos heresia, nós pregamos heresia, nós não seguimos a Bíblia, nós somos, extensão da igreja católica, porque batizamos crianças, nós somos tudo, menos uma igreja cristã, menos uma igreja, reformada, menos uma igreja, fiel a escritura, mas quando eles vão chegando, primeiramente, por curiosidade, deixa eu lá entender, o que esse povo, está querendo aqui, eles percebem, que nós não mordemos, eles percebem, que nós não agredimos, então eles começam, a participar da classe, de novos membros, eles começam, a vir na escola bíblica, e quando eu vejo, se tornam membros, mas é demonstrado amor, cuidado, não estou aqui dizendo, meus irmãos, como eu falei, e torno a frisar, não somos a igreja perfeita, não somos, não chegamos lá, com a síndrome de Messias, que só nós iremos resolver o problema, tem outras lá, tem outras igrejas, mas a grande maioria, muito confusa, precisamos ser mais ousados, como igreja, investir no crescimento, invertir nas plantações, invertir em missionários, o que diz você, que o filho do homem é, ele é o filho do Deus vivo, que se encarnou, viveu, sofreu, morreu morte de cruz, mas ressuscitou, para nos dar vida, e ele reúne um povo salvo, por meio de sua palavra, e o Espírito Santo, marcando aqueles, que são seus pelo batismo, para proclamar, a si mesmo, o propósito de Deus, desde o início, da história bíblica, meus irmãos, tem sido restaurar, toda a criação, isso inclui, todos, pequenas cidades, grandes cidades, são pessoas, são pessoas, Jesus, e realizou o seu ministério, na Galiléia, Judéia e Samaria, Paulo seguiu a mesma regra, a dirigir primeiramente, o seu convite, aos judeus, aos da casa, e depois aos gentios, e é por isso, que nós devemos proclamar, e começar de dentro de casa, literalmente, agora dentro de casa, nossos filhos, maridos, esposas, depois ampliando, para os funcionários, cidades vizinhas, proclamar, quem o filho do homem é, se não servimos a Deus, servimos a ídolos, e nos tornaremos, como eles, brutalizados, brutalizados, pastor, Carlos Delpino, ele diz que o cristão, no mundo pós cristão, na Europa, falou, Sérgio, quando você diz ali, que é um cristão, as pessoas olham para você, como um homem primitivo, que precisa dessa bengala, chamada religião, ou Cristo, para ter esperança na vida, nós precisamos, meus irmãos, mostrar, quem Cristo, é, se não nós, nos tornaremos, homens primitivos, agora já no contexto, de não sabermos, quem ele verdadeiramente é, e não sabermos, passarmos para os outros, eu quero deixar, algumas aplicações, para nós, depois de, tudo isso que nós dissemos, é tempo meus irmãos, de mostrar quem Jesus é, é tempo de mostrar, quem ele é, nós precisamos, de gente equilibrada, pregando, o evangelho, temos muitos gurus, da internet, que transformam o mundo, em sua paróquia, enquanto a nossa paróquia, está abandonada, muitos, nós precisamos, de pessoas equilibradas, que invistam, em conhecimento, que vão, que saem, e façam, agora a noite, tem grande parte, dos jovens, que esteve conosco, lá nesse final, do mês passado, jovens, que, abrem mão, das suas férias, do seu tempo, para pregar a Cristo, de uma maneira saudável, dizendo para a igreja, a favor deles, não fizeram panfletagem não, tá meus irmãos, eles realmente, fizeram, trabalho pessoal, conversa, relacionamentos, e já estamos colhendo frutos, estamos colhendo frutos, segundo, seja um membro, da sua igreja, do corpo de Cristo, que proclama, todo cristão, é chamado para, proclamar Cristo, não terceirize, para o pastor, o que você mesmo, pode fazer, Jesus falou, a linguagem dos judeus, do samaritano, Pedro e Paulo, falaram com os romanos, os gentios, fale aonde Deus, te colocou, sobre Jesus, fale aonde, Ele te pôs, todo o membro do corpo, é um membro, que tem, boca, que pode falar, que pode falar, de uma forma de sinais, pode expressar, pode alcançar, não há obstáculos, quando nós, queremos falar, do nosso Senhor, terceiro, eu falo, com uma aplicação, mais caseira, ore mais, leia mais, brinque com seus filhos, isso começa, dentro de casa, se nós desenvolvemos isso, nós desenvolveremos, fora também, quando nós, tratamos, maridos, esposas, os filhos, nós saberemos amar, também, os de fora, e por fim, olhe para a sua cidade, as cidades vizinhas, antes de querer, alcançar o mundo, comece por aqui, devemos apoiar, projetos, missionários, devemos fortalecê-los, mas, são poucos, os que irão, a maioria fica, então, vamos fazer aqui, na nossa terra, na nossa judéia, os que ficam, são a maioria, Deus amou o mundo, porque no mundo, estão os eleitos, mas nós não sabemos, quem são, então, faça o seu papel, e Deus fará o resto, vamos orar? Música Legenda Adriana Zanotto